Fui DELITER! Fui DELITER! Fui DELITER! Estamos de vamos, tá sendo fecado mais Vamos Vamos fazer milhões Vamos Qualidade e bons bons Vamos Morar na escola Vamos A gente vai ficar no banho Vamos O Deluto é só a noite É só já fazer milhões Delito é da Caillon B Só que já tô pra não ver Que tá muito de chamada Deluanda tem legal Ninguém confunde vapor e com gás Por quê? É porque são do Lugue Bora vamos vender nosso louco Me prepara pra ir no banco Olha a tropa Delite Tamo adando DG Tamo e bebê beija de DG O nosso Deluanda Sou mora do UiG Quem vai lá vou invadir mais É de luto pelo sonho Pra conquistar o coração Sempre a levando milhões Qualidade e bons sonhos Assim vai esperar mais Chebada lá não fica no mais É que já tem uma roma Que é luto dos 10 Bora Mas por quê? Essa é a de luto pelo seu jovem Que tá sempre a conquistar o coração Se eu não ver quem é seco De vai ter que a mão Donde tem qualidade Não importa ser longe Pode ser bem que ele é o isomal A gente vai mudar Já não fica no mais Vamos Nada é luto pelo meu sonho Vamos Vamos fazer milhões Vamos Qualidade e bons bons Vamos Morar na escola Vamos A gente vai brincar no mais Vamos Gente, a vida dele já chegou com uma caixão Só pra meter com sempre que ele é mais velhão Alembia Antes de tudo ele mesmo é bom Só pode ser deluto o producante Que dá a mexer o coração desse povo Me manda o bife nem se quer o prof E tô a falar do deluto Moço direito em cada todo mundo Talente dele todo mundo sabe Isso é calheta para todo mundo Vê só cantar, vem gostar do bandido Ele não gosta, cobrar muito caro Depende do minuto do teu som A produção todo mundo já sabe Na regra do só que só faz o dia Deluto me sentir, puta é magia Vivo no Oxalá do campanão Dinheiro do luto para o instrumental Pode subir, tá bem, salto a mendigo Ele mexe o luto a te mentir Pois querem cantar com mais tropa dele Complicação do fonteiro de beber Papa do luto me dá telebu Alebi Essa é a deluto do professor Jones Que dá sempre a comunista Coração, só não vê quem é seco Você vai de camozão, não tem qualidade Não importa se não é juro Pode ser beguer, não é o isomalás, camando E vamos, deixa não ficar no mais Vamos Nada é do grupo pro fãs Vamos Vamos fazer milhões Vamos Qualidade e bons bons Vamos Bora na espada Vamos A gente vai brincar no mais Vamos 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 Dizer deluto, sai de parabéns Deixamos de praticar coisas mais Porque consigo tudo, parabéns Vamos dar no deluto É bem moleiro Alebi disse, quem faz lhe esperar Aí desde o barro de volta no gay O Lusa disse, quem faz lhe esperar Com produtora deluto já temos Mas eu sei quem que quer pra lhe esperar Eu sou a produtora deluto Acho que nós somos mais que muito Os delitos são evocados Mas acho que somos mais que muito Rimas é foma, de partilha Quero que deluto no mais que muito Poma delito é meu comparsa Quando eu luto na captação E maldição que nos descombatam Porque tá com a bomba com o tempo Até pode ser dos delitos É que nós somos de muito tempo Até aluno já não sabuta Porque deluto é de muito tempo Essa é a deluta, o professor Jôs Que tá sem fraco, está com o coração Só não vê quem é seco A gente vai deitar a mão A gente vai deitar a mão A gente vai deitar a qualidade E não importa ser longe Pode ser beguer, é o isomalás Camão, não vai mudar Já não fica no mais Vamos Nada é louco pro meu fãs Vamos Vamos fazer milhões Vamos Qualidade e bons 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 Vamos Morar na espada Vamos A gente vai brincar no mais Vamos Deluto, deluto, deluto Hoje pra ser melhor Produções andam pro nosso caminho Limitaste Da forma que tu mexe Só ninguém vai dizer Que tu limitaste Hoje eu estou gravando Deluto Ontem vi muita composição Vem só gravando Deluto Vai mexer Então só composição Na deluto Produções Vamos longe Você vai conquistar os corações De beguer A bala Isso aqui Bala As duas letras Quando esse gato Vem só grava Vai sair daqui Bala Só não escuta O que ele mexe O mundo fala Memo sem voz Ele não mexe Só pra nós Mexe pra aqueles Esses e vós Deluto Tipo tem magia Eu sou Que ele mexe Brasileira Salva Já mexe Só dentro dos Guedas Não prenda Do roxo E da salva Deluto Eu tiro O chapéu Dizem Só que ele mexe Não toca Eu te pregunto Em que bada Deluto É melhor Produções Confedentes Eu não foi No que bada Grava música E sem ruído Melhor dizer Com qualidade O povo Só te pergunta Onde é Deluto Produções É de qualidade É aleluia E meu David Essa é a Deluto Produções Que tá central Porque está Coração Se eu não Vê que é seco Se vai deitar a mão Donde tem qualidade Não importa Se é longe Vou dizer Begheira Ou isou Malaste Amando E vamos Dar Sem ruído Ficando Mas vamos Nada É de Desubro Produções Desubro 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 Desubro